O Indoor Cycling ainda hoje é uma das modalidades que enche salas e tem muita procura por quem quer perder peso, mas também por quem gosta de treinar. Só tinha experiência a nível de aulas, de fazer aulas, e sempre que expõe uma modalidade que eu gostei. Por acaso não estava à espera que se calhar fôssemos bater tanto na música porque pensei só que íamos falar mais a nível técnico, pedalada, expedições. Foi bom termos esta parte da música porque nem toda a gente estava tão afamiliarizada com isso. Quis abrir mais janelas de oportunidade. Surgiu assim o fazer o Indoor Cycling. É uma das tendências do fitness. Sempre foi e vai continuar a ser. Sem dúvida que é de elite em Portugal. Está tudo bem organizado. Eu que não percebia muito de música, passei a perceber a cadência. Eu já leciono esta modalidade, mas senti a necessidade sempre de aprender um bocadinho mais, porque tenho bastante afluência. Excelente formador, a transmitir bem os seus conhecimentos. Nota-se que já tem uma prática desta modalidade de muitos anos, que explica bem, gosta de partilhar o conhecimento, que isso é fundamental na nossa área. Sem sobra de dúvida temos um profissional excelente. Alguém com conhecimento e com experiência. E conjugar a ciência com a prática é muito difícil e ele nos deu as duas coisas. Acho que este curso vai fazer realmente a diferença porque, por exemplo, eu ainda estou a tirar agora a formação, não é? E já tenho colegas meus que falaram comigo sobre a futura possibilidade de poder dar aulas e isso é logo uma mais-valia. Vai nos ajudar imenso a melhorar nossas competências no mercado de trabalho, a crescer como profissionais. Já me considero um profissional melhor daquilo que eu era quando entrei cá. O tempo que eles passam em cima de uma bicicleta já lhes dá uma boa bagagem para poderem dar aulas no futuro.